Olá, olá, meus queridos, tudo bem? Sexta-feira, feriado aqui em São Paulo, mas estamos trabalhando, produzindo conteúdo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo. E se você está inscrito, ativa o sininho, porque o YouTube te avisa quando tem vídeo novo. Para mais conteúdo, assine o Curti Plus, hein? Hoje tem... Volta em Silverstone, que delícia! Um dos circuitos que eu mais gosto para os membros, exclusivo para os membros. Então assine o Curti Plus para ter mais conteúdo. E em breve, novidades, hein? Com lives, com os membros e tal, vai ser bem legal. Então fique de olho. Gente, Nick e o Harry. Que operação iraque que foi essa escolha de draft, né? Para quem acompanha o meu conteúdo desde daquela época, 2019, eu bati muito na tecla, naquele draft, que o AJ Brown seria um feat, estaria mais adequado para o sistema dos Patriots. E era o alcance do AJ Brown, no final da primeira rodada, que era onde o New England teria a sua escolha. E aí o Bill Baratioca foi lá e escolheu o Nick e o Harry, que tinha como uma virtude a questão da altura e tal, ele tem 6x4 de altura. Só que passado 2 anos, o Nick e o Harry nunca bateu 500 jardas recebidas e nunca passou de 2 touchdowns. Inclusive, ele também nunca jogou todos os jogos da temporada. Então vem sendo, assim, uma escolha jogada no lixo, né? Os Patriots e o Bill Baratioca fizeram um bom draft neste ano, verdade seja dita, mas o Nick e o Harry é um dos caras que figuram aí nas escolhas desperdiçadas dos Patriots no final da década de 2010. Vou fazer uma analogia aqui. Vocês sabem que eu não consigo ver sem analogia. Vocês já viram algum amigo ou vocês mesmos comprando um carro usado blindado? Não façam isso. Porque quando você for vender o carro usado blindado, não existe tabela FIP para esse carro. Você não vai vender com 100% da tabela FIP, mas nem que a vaca tussa. Porque tem um monte de problema. O carro é mais pesado, as peças desgastam, tem mais manutenção. Enfim, não é tão fácil. O mercado é menor, a demanda é menor. Hoje, o Nick e o Harry é um carro blindado. É melhor você ficar com esse carro até ele desmontar do que você ter 40, 50, 60% da tabela FIP nesse carro. O Nick e o Harry foi uma escolha de primeira rodada. Hoje, eu acho difícil que os Patriots consigam uma sexta rodada no Nick e o Harry. Então, considerando que ele nunca passou de 300 yards recebidos, ele teve 309 no ano passado. Nunca passou disso, em duas temporadas. Porém, por outro lado, teve dois touchdowns em 2019, dois touchdowns em 2020. Não é melhor ficar com ele para dar profundidade e talento no elenco? Ele tem contrato de calor, de qualquer forma. Não é tão caro assim. E, na minha opinião, bota ele para jogar doidado na pré-temporada. Vai que desponta, vai que dá certo. E fala, chega para ele e fala assim, meu irmão, eu não vou te trocar agora. Mas se você jogar bem na pré-temporada, talvez eu te troque, porque eu vou conseguir alguma coisa do outro lado. Não vou receber uma sexta rodada condicional, uma sétima rodada. Vou receber uma quarta, uma quinta, que já é alguma coisa. Então, eu não vejo os Patriots trocando o Nicky e o Harry agora, porque, um, não faz sentido. Dois, o preço vai ser muito baixo. É melhor ficar com esse carro e ver ele desmontando, o carro blindado desse carro, do que trocar a preço de banana. Não acho que faça sentido para a New England. Por mais que tenha contratado o wide receivers, por mais que tenha trazido um quarterback novo, o McJones, por mais que tenha trazido o tight ends, eu acho que é melhor ter essa profundidade de talento e, eventualmente, usar o Nicky e o Harry na red zone, do que trocá-lo a preço de banana, como eu falei. Certo? O que vocês acham? Coloque aí. Eu estou começando a ilustrar aqui. Esse aqui é o Nicky e o Harry. Estou começando a ilustrar os vídeos com o monitor aqui atrás, que eu acho que vai ficar legal. Está bom? Gente, fizemos todos os Tracodinos. Para mais conteúdo, assine o Curte Plus. É só clicar aqui embaixo em Join se você está no computador ou se você está no celular, não aparece o botão. Vai na descrição que está lá o link para você assinar o conteúdo premium do canal e é muito baratinho. Menos que um suco de laranja por mês, literalmente por mês e tem muito, muito, muito mais conteúdo e você ajuda. Claro, o canal continuar existindo porque se depender do alcance do YouTube a coisa complica. Gente, beijo para vocês. De volta semana que vem. E hoje tem conteúdo para o Curte Plus, nosso streaming premium, que é Volta em Silverstone. Então, se você gosta de Fórmula 1, não deixe de assinar o Curte Plus também. Beijo para vocês e até a próxima.